Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser uma rotina básica do dia que a gente foi no teatro Mas enfim, comecei acordando, peguei um chazinho de hortelã, o meu roupão e uma máscara facial Que eu ia me hidratar, né gente? Pelo menos um pouquinho, porque ultimamente tá sendo muito corrido a minha vida Botei esses olhos na água, esse né gente? Enfim, daí o Joquita e a Mel vieram comigo e a Mel pulou na água, gente E eu não liguei muito, o Joquita ficou lá embaixo porque ele não gosta muito da água Eu bebi um pouquinho de sá de hortelã e dei pra Mel e pro Joquita, gente, porque eles amam Depois disso eu fiquei com bastante tempo nisso, só que depois que passou o tempo eu já saí, né? Que eu também não podia ficar lá por muito tempo Depois disso eu passei um óleo de bebê na minha cara Passei também esse creminho, gente, ótimo pra pele Passei esse spray de água normal Que é uma água melhorzinha lá pra passar no rosto E o protetor solar E bebi o restinho do chá e já tinha acabado Até joguei no lixo Depois disso eu fui dar ração pra Mel e pro Joquita Dei ração pra Mel, ela ficou toda animadinha porque ela tava morrendo de fome E pro Joquita porque eles também estavam morrendo de fome Coloquei um chazinho pra ferver E fui fazer um pãozinho torrado que era mais fácil Peguei um prato Esse café da manhã seria do Noah e da Rebeca, tá gente? Porque eles iam pra escola Iam voltar depois E eu botei um pouquinho de queijo Não, queijo não, gente Manteiga Só que não derreteu E botei o chá Depois eu já fui pegar minha roupa E o Luke acordou Daí a gente ficou conversando um pouco E foi bem rápido mesmo Porque a gente já tava bem atrasado E eu fui acordar o Noah, né? E botei esse macacãozinho nele Macacão não, gente Deixa essa blusa amarela Porque tava frio Acordei a Rebeca E ela também colocou uma blusinha de frio E eles comeram tudo E disseram que tava bom Eles já foram descer E eles ficaram conversando um pouco com o Luke e tal Depois o Noah falou se o Luke iria brincar E o Luke chamou a Rebeca E eles ficaram brincando lá por muito tempo Depois disso eu fui preparar a lancheira das crianças Eu botei água, não, um suquinho e uma tortilha Só isso mesmo Porque fica a coisa simples E depois eu fui lá Daí as crianças ficaram gritando Falando que eu queria que o Luke levasse em elas Gente, vocês tão vendo que eu fui trocada, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo Daí eu fiz brownie Eu só fiz dois Porque só ia ser eu e o Luke que ia comer E eu vi essa receitinha no TikTok Não lembro a conta da pessoa Mas tudo certo E coloquei um chantilly em cima E, gente, ficou muito bom O chiquito lá atrás, gente, que fofo Daí bem na hora o Luke chegou Daí a gente ficou conversando, conversando, conversando E, gente, na conversa a gente tá falando Que o Luke quer começar a trabalhar Pra me ajudar com a casa Então, em breve, ele vai começar a trabalhar Ele lavou a louça pra mim E depois a gente desceu com os pets Pra gente assistir um pouco de TV E ficamos conversando com a Mel Com o chiquito E essas coisas, né? Depois tinha passado muito tempo E o Luke foi buscar as crianças E eu fui num restaurante Buscar a comida Que eu tava com preguiça de cozinhar O almoço Agora as crianças só querem que o Luke Vai buscar, vai levar Porque ele coloca música Ele fica brincando com elas E elas adoram isso Eu cheguei e Eles adoraram a comida Eu nem sei o que eles pegaram direito Mas eu peguei salada Eu acho Não lembro Depois disso a gente foi pro teatro Por fim, né? Que eu tanto prometi A gente pegou pipoca O Noah foi o único Que pegou salgadinho Olha como se fosse um biscoito E praticamente foi isso, gente A gente comeu E ficou vendo a peça E eu adorei a peça Mas enfim Foi isso Tchau 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 Tchau